Olá, boa tarde. Agora se você comprou um HT e já tem uma base magnética ou uma torre vinha lá, né? Agora nós vendemos também essa haste aqui, ó. É uma haste aqui dual band, tá? Projeto nacional aqui da nossa engenharia, tá? Ela suporta aqui, ó, 200 watts, tá? E ventos até de 200 km por hora. Ela é feita em aço e inox, tá? Ó o último acabamento aqui, tá bom, gente? É isso aí. Produto todo em aço, feito pra durar. Aqui é latão, né? Banhado, iniquilado. Aqui é banano iniquilado e aqui é aço e inox. Feito pra durar. Aguentar o tempo aí, ó. E alto desempenho. Suporta 200 watts, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço aí. Gostou, curta o nosso vídeo aí. Nós vamos colocar o link de venda dessa haste aqui, tá? Aqui embaixo vai ter um link pra você poder comprar ela aqui. Em até 12 vezes. Um abraço, muito obrigado aí. Espero que tenha gostado aí. E se você deseja ser um parceiro também de negócio e quiser revender nossos produtos, será um prazer poder aceitar também. Ganha dinheiro com a gente também. Um abração aí e até a próxima aí. Valeu, muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Ah, e qualquer pergunta deixa no campo aqui embaixo de perguntas aqui. Será um prazer poder ajudar aí e responder qualquer dúvida, tá bom? Um abração aí. Ah, faltou um detalhe também. Ela opera de 1,4-4, 1,4-8. E a parte de UHF, ela opera de 430 com a 150. Com pequenos desvios, né? De uns 5 MB pra cima ou pra baixo. Tanto em V como U. E outra coisa, ela opera também em VHF. E um quarto de onda, né? E UHF ela opera em 5 oitavos. Então ela suporta um ganho maior em UHF. Dá próximo quase 6 dBs de ganho em UHF. E quase 3 dBs lá em VHF, tá bom, gente? Um abração aí e até a próxima aí. Valeu aí. Obrigado por ter assistido nossos vídeos aí. Tchau, tchau.